Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, corridinha, mais ou menos, essa não trocou por nada Essa é a Pisa Rocha, meu irmão, é na pegada do vaqueiro, meu velho Pisa Rocha, na pegada do vaqueiro Eu gosto muito dessa vida e ninguém vai me mudar Porque minha alegria é jogar poeira no ar Daquele boi pesado de estrala, mocotó, dança de coco colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira coxo de batom, tem forró, aperte o feio, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, corridinha, mais ou menos, essa não trocou por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, corridinha, mais ou menos, essa não trocou por nada Eu gosto muito dessa vida e ninguém vai me mudar Porque minha alegria é jogar poeira no ar Daquele boi pesado de estrala, mocotó, dança de coco colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira coxo de batom, tem forró, aperte o feio, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, corridinha, mais ou menos, essa não trocou por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, corridinha, mais ou menos, essa não trocou por nada É da pegada do vaqueiro Chama na volta, bebê É volta, bebê Essa fica a rocha, meu irmão É da pegada do vaqueiro, meu velho Isso é a rocha Na pegada do vaqueiro Alguém me fez eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô lá assim Vem entregar o sentimento que cê tá sem Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo a dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Que me amo Alguém me fez eu desacreditar que existe amor Alguém me fez eu desacredito que existe amor E do meu coração visu, visu, e é por isso que eu tô assim Vem enxergar, do sentimento que cê tá sente Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra nem arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender Desenvolvendo a sério, tem porra dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra chamar É amor e verdade, meu irmão Pela pegada de um rocker E você tá viciada demais Naquele amorzinho que só a gente faz E você não consegue esquecer Quando a gente vai pra cama e faz ela te ver Vai, então adivite que é da safadeza que você gosta Brota aqui comigo e vem fazer Toma, vai, novinha Toma, vai, novinha Vai, me dando reboladinho Tudo bota a volta ao caminho É na pegada do rocker Pisa rocha Na pegada do rocker E você tá viciada demais Naquele amorzinho que só a gente faz E você não consegue esquecer Quando a gente vai pra cama e faz ela tremer Aí, então adivite que é da safadeza que você gosta Brota aqui comigo e vem fazer Toma, assada, gostosinha Vai, me dando reboladinho Do bota a botadinha Vai, toma, vai, novinha Vai, toma, vai, novinha Vai, me dando reboladinho Do bota a botadinha Vai, toma, vai, novinha Vai, toma, vai, novinha Vai, me dando reboladinho Do bota a botadinha Vai, toma, vai, novinha Vai, toma, vai, novinha Vai, me dando reboladinho Do bota a botadinha Vai, toma, vai, novinha Vai, toma, vai, novinha Vai, me dando reboladinho Do bota a botadinha Isso é na pegada do vaqueiro, meu filho E a brisa rocha Segura que é madeira Pisa rocha Na pegada do vaqueiro Isso é pisa rocha E na pegada do vaqueiro, meu filho Eu sempre fui fiel Me dedicou pra você Você só lhe via em farra Com tanto que chorei Mas nesse dia eu não quero isso pra mim Daqui pra frente minha vida vai mudar Eu vou gostar do Instagram todo feliz Maravilhoso Vou me valorizar Agora aqui do solteiro Você quer voltar Sem meu amor Tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar Tentando me esquecer E aí, bebê Se prepara pra sofrer Vai ligar só na lembrança O show que dou na cama Sem meu amor Tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar Tentando me esquecer E aí, bebê Se prepara pra chorar Vai ligar só na lembrança O show que dou na cama Sempre fui fiel E aí, bebê Me dediquei só pra você Você só lhe via em farra Com tanto que chorei Mas nesse dia eu não quero isso pra mim Daqui pra frente minha vida vai mudar Eu vou gostar do Instagram todo feliz Maravilhoso Vou me valorizar Agora aqui do solteiro você quer voltar Bem, meu amor Tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar Tentando me esquecer E aí, bebê Se prepara pra chorar Vai ligar só na lembrança O show que dou na cama Bem, meu amor Tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar Tentando me esquecer E aí, bebê Se prepara pra chorar Vai ligar só na lembrança O show que dou na cama Sem meu amor Tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar Tentando me esquecer E aí, bebê Se prepara pra chorar Vai ligar só na lembrança O show que dou na cama Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de montada Vamos caminhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos E desiste amor No seu olhar Eu diz que voltarei Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Chama na porta, bebê Pisa rocha Na pegada do vaqueiro Sem me dar conta Eu regresso Eu regresso Paro e penso Eu converso Espero que o Benão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu te prometo Não me olhe Depois que abrir essa porta E aí eu te digo Se for não volta No 7 de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando Perto dela Eu confesso Que eu só queria te ver Ficar com você E te dizer Pra te dizer E eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao bar E de montada Vamos caminhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos Ainda e vinte amor No seu olhar Eu diz que voltarei Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Você me dá conta Eu regresso Para e penso Eu confesso Espero que o bem Não esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu te prometo Não me olhe Depois que abrir essa porta A gente diria Se for não volta No 7 de setembro A tua amiga De montada Vamos caminhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos Ainda existe amor Seu olhar Eu diz que voltarei Mesmo que passe Mesmo que passe Toda a minha vida Eu também não quero nada Vivo cantando Vivo cantando com a luz apagada Porque a guerra Porque a guerra Me tirou Seu olhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Isso é na pegada Do vaqueiro Meu velho Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Sem palavras de amor Não sou sedutor Não sei de rir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro É você Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho É seu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Baby eu te amo Demais Na noite sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Eu te amo Amo Eu te amo Demais Eu já tô sozinho Eu só sei dizer É seu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo E é nessa pegada, que é a pegada do raqueiro, meu velho E eu tô feliz, eu te amo, te amo E se a vida rocha, meu velho E da pegada do raqueiro, meu velho E se a rocha, na pegada do raqueiro Como pode assim, do nada, eu me apaixonar por você Tudo era só uma brincadeira Mas se tornou real, você já sofreu por amor E eu também, já me iludi Como tô sofrido no amor Então quebra esse seu gol E dá uma chance pra mim Menina morena Eu quero te namorar Só você Que pode me fazer dele Menina morena Quero só você Como vou viver Se você não me querer E se avisa rocha, rapaz Respeita o raqueiro Como pode assim, do nada, eu me apaixonar por você Tudo era só uma brincadeira Mas se tornou real Você já sofreu por amor E eu também, já me iludi E eu também já me iludi Menina morena Eu quero só você Eu quero só você Como vou viver Se você não me querer Menina morena Eu quero te namorar Só você Só você Que pode me fazer feliz Menina morena Eu quero só você Como vou viver Se você não me querer Se você não me querer Esse aqui da rocha E da pegada do raqueiro Pisa rocha Na pegada do raqueiro O beijado Me taca o terror E me reprejeiro O cheiro dela Combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Não, senhor Isso não é amor É apenas decisão Quem dera E se eu mandar Um CD pela escuta Será que ela ouve essa? E é você quem me interessa E já faz tempo que eu tô nessa Se eu me jogar Tu se arremessa Não demora Que eu tô com pressa Rebeca E é você quem me interessa E já faz tempo que eu tô nessa Se eu me jogar Tu se arremessa Não demora Que eu tô com pressa Rebeca O beijado Que taca o terror E me repreje o cheiro dela Combinou Não demora Não demora Que eu tô com pressa Rebeca E é você quem me interessa E já faz tempo que eu tô nessa Se eu me jogar Tu se arremessa Não demora Que eu tô com pressa Rebeca E é você quem me interessa Se eu me jogar Tu se arremessa Não demora Que eu tô com pressa Não demora Que eu tô com pressa Rebeca E é você quem me interessa E a pegada do maquero Lá, lá, lá Lá, lá, lá A pegada do maquero Pisa rocha E se a vida rocha Melhor A pegada do maquero Pisa rocha E corre lembrando O momento da gente Meu beijos e abraços Me deixavam contente E fala quando Você vem Meu beijos e abraços Meu beijos e abraços Meu beijos e abraços Me deixavam Me descer Mas tem uma resposta Hoje eu vou pro mar Já chamei os meus amigos Pra ir comigo Vamos viver até o dia A clarear E hoje eu vou pro mar Eu me prometo acreditar em querer mudar, ou volte a me amar, amor Volta logo, vem me ver, eu sinto falta de você E eu não queria te trair, foi a fraqueza, foi mais forte que eu Amor, volta logo, vem me ver, eu sinto falta de você E eu não queria te trair, foi a fraqueza, foi mais forte que eu Me dá mais uma chance que eu vou te mostrar o amor que eu vou ver E eu não queria te trair, foi mais forte que eu vou te mostrar o amor 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 que eu Lembrando o nome em toda a gente Teus beijos e abraços Me deixava contente Me fala quando Você vem Eu peito o aperto A chegada e a alma Até a beija não me ajuda E mais nada Me diz como Você se Mas em uma resposta Hoje eu vou provar Já chamei os meus amigos Pra ir comigo Vamos viver até o dia Clarear Se hoje me disser que vai lutar Então eu do ar E disse que irei voltar Volte a me amar Amor Volta logo Vem me ver Eu sinto falta de você Eu não queria te trair Foi a fraqueza Com a sorte que eu Amor Volta logo Volta logo Vem me ver Eu sinto falta de você Eu não queria te trair Eu não queria te trair Foi a fraqueza Com a sorte que eu Me dá mais uma chance Que eu vou te mostrar O quanto eu rodei Esse céu que eu tenho Eu não queria te trair Eu não quero te trair Eu não quero te trair Onde alguém me falou Que o sofrimento era passageiro Quem falou não sofreu Ela só chorou três dias E eu tô chorando há três meses A minha língua só passa bebida A língua dela só passava dele O desprezo dessa matou minha sede E agora fudeu, agora fudeu Bebi, 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 meu coração não te esqueceu Agora fudeu, agora fudeu Ligue, ligue, liguei, foi ele que atendeu Agora fudeu, agora fudeu Bebi, 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 meu coração não te esqueceu Agora fudeu, agora fudeu Ligue, ligue, liguei, foi ele que atendeu Isso é a vida rocha, meu velho É na pegada do agueiro, papá Onde há quem me falou Que o sofrimento era passageiro Quem falou não sofreu Olha o estranho, ela só chorou três dias E eu tô chorando há três meses A minha língua só passa bebida A língua dela só passava dele O desprezo dela O desprezo dela matou minha sede E agora fudeu, agora fudeu Bebi, 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 meu coração não te esqueceu Agora fudeu, agora fudeu Ligue, ligue, liguei, liguei, foi ele que atendeu E agora fudeu, agora fudeu Bebi, 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 meu coração não te esqueceu Agora fudeu, agora fudeu Ligue, ligue, liguei, foi ele que atendeu Agora fudeu, agora fudeu Bebi, 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 meu coração não te esqueceu Agora fudeu, agora fudeu Ligue, ligue, liguei, foi ele que atendeu Joga porra, passinho, bebi Chama da volta, bebi Pisa rocha É da pegada do raquilo Era você que soube no casal Você me traiu, me mandou E agora com isto já não tô mais Só penso em você Já não sei mais o que faço pra te esquecer Você me iludiu Agora quer me ter de volta Ouça o que eu te digo Nunca mais tu vai me enganar Eu vou pra mesa de um bar Vou tomar todas, eu vou me embriagar Eu vou pra mesa de um bar Pra esquecer essa mulher que só me fez chorar Eu vou pra mesa de um bar Vou tomar todas, eu vou me embriagar Eu vou pra mesa de um bar Pra esquecer essa mulher que só me fez chorar Era você, o belo casal Você me traiu, me enganou E agora como estou já andando mais Só penso em você Já não sei mais o que faço pra te esquecer Você me iludiu, agora quer me ter de volta Ouça o que eu te digo nunca mais Tu vai me enganar Eu vou pra mesa de um bar Vou tomar todas, eu vou me viagar Eu vou pra mesa de um bar Pra esquecer essa mulher que só me fez chorar Eu vou pra mesa de um bar Vou tomar todas, eu vou me viagar Eu vou pra mesa de um bar Pra esquecer essa mulher que só me fez chorar Eu vou pra mesa de um bar Vou tomar todas, eu vou me viagar Eu vou pra mesa de um bar Pra esquecer essa mulher que só me fez chorar Joga a poeira pra cima, meu filho É na pegada do baqueiro Pisa rocha Hoje é dia de putaria E dia de infantil O barulho tá pesado E já tá todo mundo vivo As vinhas loucas de balinha A diversão já tá formada Nove entrou na fila Vai levar uma voltada O barulho tá pesado Uuuuuh Segura aí meu filho Hoje é dia de putaria e dia de desonteiro O bari tá formado e já tá todo mundo Vem fazendo a louca de valinha A diversão já tá formada Novinha em toda vila vai levar uma voltada O bari tá formado e já tá formado A diversão já tá formado e já tá formado